O que é que tem aqui? Puta! Que delícia! O que é que tem aqui? Puta! É sopa? É não, é macarrão. Macarrão, comida. Vamos comer? Minha, minha, minha. Vamos orar? Pai do céu, obrigado por esse alimento. O olho, né? Fechar o olho. Papai, mamãe, bebe, amém. 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 Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Seja aí de casa, bora para mais um vlog? Estou começando esse vlog na correria. A gente já começou o dia, eu sou suada, que eu estava lá embaixo tirando umas fotos. A gente começou hoje, segunda-feira, finalizando uma encomenda. Hoje eu tenho uma entrega. Hoje eu vou conhecer uma amiga, que a gente não se conhece pessoalmente. Ela veio para a Fortaleza por um motivo muito especial. Já está voltando para a casa dela, né? Que é em outra cidade. Mas a gente vai se encontrar. Ela fez um pedido na nossa loja e eu vou entregar para ela. Vou mostrar para você agora o pedido dela. Não posso mostrar no Instagram, porque é surpresa. Tem algumas coisinhas aqui que é surpresa. Mas eu vou mostrar aqui no vlog, que o vlog vai só depois que eu entregar as coisas para ela. Então eu vou virar aqui o celular. É, o pedido dela foram essas garrafas, ó. Eu acho que eu já mostrei em outro vlog. Eu acho que eu nem vou tirar daqui, porque está embalado já. Se eu tiver foto, eu boto aqui nesse vlog. Se não, eu postei lá no Instagram. Aí eu fiz esse aqui. Ixi, eu não vou conseguir mostrar, amiga. É uma garrafa infantil, para o Arthur, essa daqui. Aí aqui foram duas canecas. Essa aqui foi ela que encomendou. Tem o nome dela, Amanda. E tem uma mensagem. E essa aqui é para a Samara. Opa, calma. Essa daqui é para a Samara, que é irmã da Amanda. Tem aqui o nome Samara. Aí, o que mais? Eu fiz essas duas bolsas para elas. Essa aqui é da Amanda. É uma tipo necessaire, né? Dá para colocar carteira, dá para colocar o celular. O que ela quiser. Aí eu fiz isso aqui para ela, a Amanda. E fiz esse aqui para a Samara. Olha só. Acabei de terminar. Fiz agora, agora. Essa bolsinha ficou muito bonita, não foi? O Luiz está ali. A Belinha fez isso aqui, ó. Esse acabamentozinho a Belinha que faz. Aí eu fiz uma cartinha. Vou embalar. E a gente vai deixar hoje à tarde. Estou finalizando ali um pedido, ó. Esse pedido aqui. Aquelas bolsas ali do congresso. Já mostrei, né? A mudança do quarto no outro vlog. Eu estou pingando de sol hoje. Está tão quente que nem a planta... Ó, agora balançou a planta ali, ó. Mas está super quente. Graças a Deus que tem sol, né? Então é isso. Já já aparece por aqui. Chegamos, chegamos. Eu não sei como é que ficou ainda. O nosso encontro aqui no vlog. Mas eu acho que a Belinha gravou. Eu estava olhando no meu celular. A primeira mensagem que a gente trocou. Eu e a Amanda. E foi em 2017. Olha só. 2017. 18, 19, 20, 21. Quatro anos de amizade. E hoje a gente se encontrou pela primeira vez. Amanda mora em Sertão. Ela fala que é Sertão. Eu nunca sei o nome direitinho, mas é Sertão. Eu acho que é Pernambuco. Eu vou ver direitinho onde que a Amanda mora. E olha só. Ela veio para uma missão muito importante aqui em Fortaleza, né? Quando tudo der certo, eu conto em outro vlog. Eu creio que Deus está no controle. E se for da vontade de Deus nesse momento, vai dar certo. E ela falou para mim, né? Carinha, eu estou indo para aí. E eu quero comprar umas coisas. Mas eu quero conhecer vocês, né? Assim, o principal motivo era a gente se conhecer, né? E assim, foi muito especial poder ter abraçado a Amanda, né? Também tem... A Amanda tem várias irmãs, né? Uma das meninas é a Samara. Que também é amiga, assim, há muitos anos. Eu lembro que eu conversava muito com a Samara. Quando eu estava... Tudo não estava muito bem. E ela me dava conselho. E mandava mensagem. E dizia que estava orando por nós. Assim, toda a nossa trajetória. Nossa luta, né? Desses últimos tempos. Elas acompanharam com a gente. E hoje também tive o prazer de conhecer a mãe da Amanda e da Samara. Que eu nem sabia que acompanhava a gente. Ela disse, eu acompanho vocês. E assim, foi muito especial, né? A gente poder saber que... Que existe alguém lá do outro lado que está orando por nós. Que está intercedendo por nós. E assim, eu fico muito grata ao Senhor, sabe? Por ter você na nossa vida. Por poder dizer, eu tenho uma grande família. De pessoas que, muitas vezes, eu nunca toquei. Mas que se ajoelham e oram por nós. Tenha certeza que você também está nas minhas orações. Toda a vida que eu vou orar, eu oro. Senhor, abençoa a minha amiga. Abençoa a família dela. Entra com providência. Abre as portas. Cura. Transforma. Restaura. Tem, assim, inúmeras pessoas aqui no canal. Que eu considero como minhas amigas, né? Que já estiveram comigo em momentos difíceis. Momentos de alegrias. Se eu fosse falar os nomes, poderia eu pecar, né? Porque, assim, são muitas amigas. Mas eu conheço os rostinhos de vocês. É incrível, assim. Eu conheço o rostinho, sabe? Às vezes, eu posso não lembrar os nomes, né? Porque são muitas amigas. Mas eu faço questão de sempre responder. Sempre conversar. Sempre que eu posso. Eu estou conversando. Estou compartilhando. Porque, para mim, é uma honra. Para mim, é uma honra. Eu saber que alguém do outro lado do mundo me escolheu para estar perto. Tem tanta gente aqui no YouTube. Tem tanto canal. E você escolheu estar aqui com a gente. Então, isso é presente de Deus na nossa vida. As meninas vieram, né? A Amanda e a mamãe dela. E elas trouxeram presentes para a nossa família. Trouxeram... Tá ali o pacote. Como eu mostrei, né? Aqui eu fiz um mimo para a Amanda e para a Samara. Eu não sabia que a mamãe dela vinha. Mas, assim... Na próxima vez, vai para ela em nome de Jesus. É um mimo. E eu vou mostrar o que a gente recebeu das meninas. Eu não abri ainda. Eu quero abrir junto com você aqui. Para a gente ver, né? Todo mundo junto. E peraí que eu vou abrir. Peraí. Eu nem deixo meus meninos aqui no quarto. Porque se o Luigi entrar, talvez eu não consiga mostrar, né? Porque ele vai fazer bagunça e vai pular. Depois eu mostro para eles. Vou mostrar aqui no vlog para você, tá bom? Nem mostrei ainda também lá nos stories. Quando a Amanda chegou, né? Eu não consegui gravar nos stories. Porque o meu celular é esse aqui. E o outro celular... A gente ficou assim meio... Né? Meio emocionado. Não deu para gravar lá no Instagram. Mas eu gravei aqui. E eu quero abrir os pacotes. Bora ver. Sei que está muito cheiroso o pacote. Peraí. Vamos abrir. Tem dois pacotes aqui. Vamos abrir esse aqui. Olha só. Aqui tem a logo Marta. Crochê da Sônia. Sônia é a mãe da Amanda. Olha só. Aqui, ó. Crochê da Sônia. Aí ela me falou, né? Que tinha feito para a gente... Esse paninho aqui é um paninho de mesa. Olha que coisa linda. Esse rosa. Que lindo. É para colocar na mesa. Eu acho que até vou usar como cenário para as fotos. Eu estava precisando de um cenário para as fotos. Para as fotos ficarem mais bonitas do Instagram, né? As fotos das nossas encomendas. Aí eu acho que eu vou começar a usar. Começar a usar ele. É muito lindo. Cara, eu vou... Cara, eu vou botar umas coisas no chão. Nas bolsinhas. Eu achei muito linda essa cor. Eu acho que vai dar certinho para eu tirar as fotos dos produtos. Eu mostro nos próximos vlogs, tá bom? Muito obrigada, Sônia. Amei, amei, amei ter conhecido a senhora. Muito obrigada pelo presente. Deus abençoe, tá bom? Vamos lá para os próximos. Esse aqui... Ai, meu Deus. Espera aí. São muitas emoções. Esse aqui... Aqui tem escrito para Karine Isaías. Eu acho que foi a Samara. Olha só. Ai, que legal. O que é isso? É shampoo da Eudora. Muito cheiroso. Olha só o shampoo. A Samara tem uma lojinha lá no Instagram. Uma loja lá no Instagram. Eu vou deixar a roupa dela aqui, tá bom? Para vocês lá. Ela vende produtos da Eudora. Muito gostoso. Olha que legal. Amei, amiga. Muito obrigada. Deus te abençoe. Não precisava, mas... Estou muito, assim, surpresa, né? Pelos presentes. Não imaginei. A Samara tinha falado comigo. Mas eu não imaginei que seriam tantos. Muito obrigada, amiga. Vamos lá. Tem outro pacote aqui. Espera aí. Opa. Tem dois pacotes aqui. Eu acho que eu sei o que é. Ah, aqui. Vamos lá. Bela Ruth. Essa aqui é para a Bela. Te envio uma Twitter. É uma blusa, né? E um short da minha lojinha online. Como forma de carinho e admiração. Que você continue sendo essa menina linda, prestativa, inteligente, esforçada e muito responsável. Deus te abençoe grandiosamente e te ajude a realizar todos os seus sonhos. Beijo, Samara, pessoa. Eu fico emocionada porque é muito bom, né? Ver pessoas amando os nossos filhos, né? A Belinha é uma menina muito amorosa. A menina é muito... Ela é tudo que a gente mostra aqui, mais um pouco. E às vezes ela sente um pouco de falta, sabe? De atenção, assim. Nem gosto muito de falar sobre isso. Mas assim, eu fico emocionada por ver o quanto ela é amada por pessoas que nem são do nosso sangue, né? Mas nos abraçam e se tornam da nossa família, né? Porque, como diz aquela frase, né? Sangue, sangue até o amor e soca tem da gente, né? Amor não precisa ser de sangue. E assim, eu fico muito emocionada. Muito obrigada, Samara. Eu não vou abrir, vou chamar ela, tá bom? Bela! Bela! Deixa a porta, entra aqui. Vem cá, tem um prazer de prato aqui. Deixa eu lembrar a tua, olha só. Senta aí, se abaixa mais. Olha só. Bela Ruth, te envio uma camisa, uma twister e um short da minha lojinha online, como forma de carinho e admiração. E você continue sendo essa menina linda, prestativa, inteligente, esforçada e muito responsável. Que Deus te abençoe grandiosamente, te ajude a realizar todos os seus sonhos. Beijos, Samara pessoa. Que é a Samara. A que tava aqui ou a que foi? A que não veio. A que não veio, não veio o nome. Que é a Samara, vamos abrir, vai. Deixa eu abrir. Ela vai abrir. Um cheiro bom. Descanse? É. Olha que lindo. Lindo, né? Uhum. Ele acha que esse aqui é o lado certo, né? É. Vai já ver, ela vai já vestir. Vai agora a blusa. De abaixo pra que não todo mundo te vê. Olha que lindo. Que bonito. Tem um versículo aí. Que tá escrito aí? É. Esconde-me debaixo das tuas batas. Onde tá escrito? Salmo 17, 8. Ela vai vestir, a gente volta já já. Olha aí, como ficou linda. Olha, ela ficou um short e curto, né? Vai lá pra trás, vai lá pra trás. Olha aí como ficou linda. Ficou bem arrumadinha. Vai mais pra longe, vai. Tu vem andando. Olha como ficou linda. Ficou bonita, ela ficou muito curta, né? Vai, vira as costas. Olha aí, ficou bem arrumadinha. Dá pra usar o tênis novo. Mostra o tênis novo, tá aí teu tênis novo. A gente mostra depois. Gostou? Uhum. Beijo, né? Eu tenho esse chapéu, ficou muito curto, né? Ficou mais pra perto agora. Olha, versículo. Deu certinho, Samara. Olha aí, que linda. Ficou bem bonitinho. Lindo, 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 lindo. Shortinho. Ficou bem bonitinho. Parece um short saia, né? Ficou bem confortável. Ah, tem um bolso. Bota a mão no bolso. Olha aí. Olha aí, mão no bolso. Ficou bem. Vamos achar teu pai, vai. Vamos achar teu pai, vai. Vamos achar teu bolso, ok? Pango. É o tecido. Amamos, amiga. Muito obrigada. Gostou? Uhum. É, Samara. É. Muito obrigada, Samara. Chocinho, isso choca. Essa bolsa. Que é pra você Pega Não sei Que é Mas que é um perfume Vai ganhar um presente Deixa eu abrir Eu vou abrir Porque é complicado Você quer um Mil anos depois É um perfume Eu acho que é um perfume É cheiroso A Bela não vai gostar daquela vez É cheiroso O perfume do Berkow era Ali na armada Não, não, assim não Agora ele vai usar isso aí Eu só para Vou usar no congresso Pronto Agora você já tem Estou ligado Eu só para Pronto? Vamos dar pro Luiz Luiz tem um presente pra tu Deixa eu abrir pra ele Deixa ele abrir Deixa ele abrir O que é que tem aí dentro? O que é que tem aí dentro? Bela parte do aluno da TV Olha aí Como ele é esperto Pronto, assim abre O que é que a mamãe abre? Deixa eu abrir aqui O que será que tem aí dentro? O carrinho O carrinho Olha o Luiz Olha o que é isso E o que é isso na tua mão? Um perfume Perfume Cheira, cheira É um perfume Cheira Delícia Diga assim Obrigado Obrigado Olha pra cá Manda beijo Tu gostou do presente? É Tá feliz? É Com o meu mamão 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 Ei, tu viu a roupa da Bel? Tu gostou? Tá aqui Tá aqui Ô coisa linda Deixa eu ver Deixa eu ver o perfume Olha, deixa eu ver Isso É Da cor do mar Olha, amor Azul do mar Eixi Capacaboo Perumite Tchau, tchau Dia seguinte A boleira já está aqui Ela fez um bolo hoje Tá cansada de trabalhar E nós Eu tô aqui ocupando a mesa Ela quer comer, eu tô aqui Estamos finalizando esse pedido aqui Fizemos essas blusas Olha, tem ela cinza, azul e branca É um fardamento dos obreiros Aí na parte da frente tem o nome da igreja E o obreiro, né Pequenininho E na parte de trás tem O nome da igreja maior Eu não queria mexer que eu ainda não tirei a foto Eu me lembrei agora Peraí Não Eu estrago a foto Deixa eu tirar a foto Aí depois eu mostro Pronto, tirei a foto Então, ó Do lado de trás Tem o nome da igreja maior Assembleia de Deus Ministério Pacto de Baú A igreja do Avivamento Aí Do lado da frente tem Menorzinho, né Que é o nome que fica na parte Do peitoral E é isso Tô guardando Eu não mostrei o outro O Luiz quer comer Eu não mostrei o outro modelo Eu vou deixar aqui uma foto Se eu lembrar, tá Pera, Luiz É, já vou, amiga Eu vou estar com fome Todo mundo quer comer E eu tô ocupando a mesa Pra tirar a foto É a realidade, né Depois eu volto aqui Cuida Anda, vem comer Tá uma delícia Arroz, purê e carninha Viemos no shopping Fazer o que, amor? Não, posso dizer Só ficar até o final Bora A gente veio aqui Ver o celular Encontramos Mas enquanto eu fui aqui Mas o lugar pra ter roupa cara A C.A. é muito cara As roupas, amiga Eu tô chocada As roupas tudo caras, mulher Olha aí Olha o preço desse negócio Desse tamanho Deus me livre Quanto vai ser um assalho Mil reais, né Porque um pano desse tamanho É cem Sangue de Jesus tem poder Tá ajeitando ali o celular Já eu mostro Olha aqui a blusinha Olha aqui a blusinha Eu vou lá na loja do 15 Porque aqui não vai não, filha Olha aí, ó Mas é linda, viu Essa Essa é linda Mas 60 reais, amiga Não vai não Vamos lá na loja do 15 Ai, que coisa linda E o tecido é tão gostoso Mas olha o valor Misericórdia Mas é muito gostoso o tecido Muito delícia Linda, linda Chegamos Já não mostrei o celular Nem contei a história Mas o Gui ganhou um presente Tati é a Mirelle E a Bela vai abrir Já é bem tarde Amanhã eu volto no vlog Pra contar a história do celular Mas hoje Olha o que será É cueca, é, Bel? É Amarela O que mais? Tem branca Branca Olha aí, Luiz Ele gosta do saco, amiga Mas que cuecas lindas Olha, bicho Ele tá vestindo a vida toda De cueca Tu gostou da cueca? Tu gostou mais de qual? Qual? A vermelha Azul A branca Amarela Qual mais? Veste uma pra mim ver Veste Veste, vai A cueca A cueca Não, não Tira não Por cima Sai Bom dia Sexta-feira Dia de tirar, né Tirar não Dia de Postar vlog Vou finalizar esse vlog E já vou Editar e postar no canal Vou tirar aqui, né Por que que eu vou tirar Isso aqui da parede, hein? Porque já aconteceu Eu vou tirar aqui Tô com dó de rasgar Ai Ei, consegui Tirando E vou sentar ali Pra gente conversar Pronto Aparecer Pra gente conversar E eu finalizar Esse vlog Que foi de Uma semana Muito abençoada, né? Eu vou gravando Gravando E na hora de editar Eu junto, né? Ontem foi Quinta-feira Eu de manhã Fui na Darlene Fui dar um jeitinho No meu cabelo Fui dar uma retocada Fiz a manutenção Tava precisando Tava precisando Como meu cabelo Era muito cacheado Era muito cacheado A gente precisou Dar um Dar um Dar uma Era fazer Dar outro processo Eu não gravei Porque eu fui Tão avorçada Assim, né? Porque o nosso dia Tá muito corrido Então eu fui Na parte da manhã E acabei não gravando Aqui em casa Antes de sair E também não gravei lá Porque foi bem rápido Assim, foi Em menos de três horas Ela já Lavou meu cabelo Passou o produto Escovou E eu voltei pra casa Quando foi a tarde A gente já tava conversando Né? Vários dias Que iríamos comprar O meu celular, né? É uma Uma notícia muito boa Né? Pra esse vlog Pra essa semana, né? Hoje é dia 29 Tem que ter que trocar Ali o calendário E assim Eu estipulei uma meta Quando a gente começou Eu sempre converso Com os meninos, né? Com o Bé Com a Bela E a gente Conversando, né? Pela fé Eu estipulei uma meta De vendas por mês E aquele primeiro mês A gente não conseguiu Aquela meta Ficamos na metade E quando foi esse mês A gente passou da meta Nós ultrapassamos A nossa meta De vendas do mês E eu tava conversando Com eles, né? Amor, a gente ultrapassou A meta E assim Foi uma benção Então A gente tinha, né? O valor Pra comprar o celular Mas nós estávamos orando Pra confirmação de Deus Pra que a gente Fize essa coisa certa Né? Porque quem vive Pela fé Quem vive Trabalhando diariamente Pra pagar as contas Começo do mês, né? Não pode assim Fazer as coisas precipitadas Tem que fazer De acordo mesmo Com aquilo que vai dando certo E no final da tarde A gente decidiu O que daria Pra comprar o meu celular Não teria problema No outro mês, né? As coisas Não iriam apertar Estamos trabalhando Com muita organização Financeira Pra que a gente Não venha ter apertos, né? Pra gente poupar um pouquinho Guardar um pouquinho Deus vai abençoando E vai, né? Dando tudo certo Então a gente foi Eu tava sabendo Que tava tendo Promoção no Extra, né? Então eu fui no Extra Eu já sabia, né? Cadê o papel? Bora pegar Eu já sabia Que tava tendo promoção no Extra E eu já sabia Qual era o aparelho Que eu queria, né? Que era o A22 Então eu fui no Extra Com o Isaías A gente foi no Extra Tão quente Tão quente Glória a Deus Pelo caro, né? Glória a Deus A gente foi no Extra E quando a gente chegou lá Tinha um aparelho Tava 1.300 Um aparelho Mas ele era de mostruário E assim A gente sabe Que o mostruário É o que fica ali, né? Exposto É... Não sei se alguém mexe Sei que ele fica ali exposto, né? Não um celular que é guardado É um celular que é mostruário Então a gente não comprou aquele E fomos no Shopping Quando fomos no Shopping Rodamos todas as lojas do Shopping Todas as lojas que vêm de celular A gente entrou em todas Procurando o A22 Que era o que a gente pensava assim Não, esse eu consigo comprar E a gente não conseguia Porque ele tava tipo 1.600 1.500 E a gente só tava com 1.300 Que era pra comprar esse celular Quando foi Assim, já no finalzinho da tarde A gente conseguiu ele lá na C&A Até gravei aqui um pouco, né? Gravei as peças, né? As roupas do menino Que loja de roupas caras Eu fiquei chocada Uma camisetinha de 60 reais Deus me guarde Eu achei muito caras Vou comprar a C&A Não Vamos na loja do 15, amiga Vai orando aí que vai dar certo Quando eu for na loja do 15 Eu vou gravar um vlog de achadinhos Então, amiga A gente tava lá dando tudo certo Só que tinha um porém, né? Lá na loja do 15 Lá na C&A O celular tava 1.500 Mas se eu comprasse o chip da Claro Ele saia por 1.350 Com o chip Que eu ia ter que pagar mensalmente 50 reais De uma conta telefônica, né? Aí eu fiquei assim Meio balançada Porque assim A gente já luta muito Pra conseguir comprar à vista, né? A gente junta bastante Pra conseguir comprar as coisas à vista Aí comprar uma coisa E ficar devendo outra Não era o nosso objetivo Mas tava uma promoção Assim A nossa vista, né? Tava bom Porque o celular tava 1.300 1.350, né? Você comprava um chip De 50 reais E ficaria com aquela promoção de dados Por 50 reais mensal, né? O seu chip seria da Claro Aí tudo bem A gente fechando lá O rapaz lá colocando nossos dados Só que Na hora de finalizar a compra Tava dando um erro E não dava pra finalizar Não dava de jeito nenhum E ele tentou uma vez Tentou duas A gente foi lá pra área da alimentação Esperar por ele Eu não gravei nada Porque meu celular descarregou Depois dessa parte Meu celular descarregou E eu tava planejando gravar no final, né? Mas Como foi muito tempo Eu nem gravei nada Aí ele foi lá, né? Foi lá e cá Foi lá e cá E não dava certo Não dava certo E fazia muito tempo Que eu já vim olhando pra uma loja Que é de celulares Aqui em Fortaleza Essa loja não é física É uma loja online Mas eles faziam a entrega do celular E eu tinha falado Pois aí Só que ele ficou meio desconfiado Não, amor Essas lojas Ninguém sabe se o celular é original Ele falando comigo, né? Aí eu fiquei só orando na minha Quando chegou lá na área de alimentação Eu disse assim Amor Vamos dar uma olhadinha naquela loja Que eu te falei Vou até marcar pra você aqui, ó O nome da loja é J-Celular J-Celular Loja virtual Lá Tem tanto o celular Samsung Quanto o iPhone, né? Aquele celular da maçãzinha E a gente Eu já tinha olhado há muitas Muitas vezes Esse celular aqui E lá nessa loja Ele tá de mil Mil trezentos e cinquenta O A22 Tudo bem Assim que a gente abre a loja Começa a falar com a pessoa Essa mesma pessoa Dessa mesma loja Posta um celular A32 Que acabou de chegar na loja Aí ela posta A moça, né? O celular A32 Com três meses de uso Chegou na loja Promoção Não sei o que Mil trezentos reais Na hora Aí eu olhei assim Aí o rapaz Falou com a gente, né? Olha Acabou de chegar aqui Uma oportunidade Um celular melhor Do que o A22 Que tá em estado de novo A pessoa usou pouco tempo Menina Sabe assim Quando Deus prepara Deus Ele prepara As oportunidades Amiga Pra finalizar, né? Pra fechar, né? Sete minutos A gente conversando A gente comprou Um celular melhor Olha só Eu queria o A22 E papai do céu Preparou o A32 Ele tem as mesmas Configurações do A22 Mas ele melhora Na câmera Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar aqui nesse vídeo A câmera dele Porque eu ainda tenho Que aprender a mexer E colocar no computador Mas Os próximos vlogs Já vai ser nele Aí você vai ver A diferença, tá certo? Eu acho que eu não consigo Botar nesse vlog aqui Mas se eu conseguir Eu coloco Eu vou gravar um pouquinho Pera aí Então, amiga A gente comprou Esse aqui Olha que coisa Compramos o meu celular Olha que graça A graça de Deus Dá um dia Que eu imaginei Que eu ia poder Comprar um celular A32 Ele é mais caro, tá? Do que o outro Ele novo Mas Deus preparou Alguém Que usou poucas vezes E guardou pra mim Deus é muito lindo, né? Eu tô assim Impactada Porque Tem que ter uma Tem que ter um teste Tem que ter uma história Na vida da gente Pra eu compartilhar com você Amiga, ele é muito lindo Muito lindo É lilásinho Do jeito que eu queria Do jeitinho que eu queria Já coloquei as fotinhas Dos meninos aqui Ai, Jesus Obrigado, Senhor Já tá aqui O Instagram O WhatsApp Glória a Deus Eu vou contar aqui Vou contar aqui No Instagram Que eu tô gravando o vlog Vou contar Peraí Peraí Bom dia, amiga Tô gravando o vlog Contando o testemunho do celular Tem cueca aqui Mas é presente Que o Uzi ganhou Fica ligada Que mais tarde Tem vlog Cuida Contei aqui Deixa eu te fazer Escrever um pouquinho Peraí 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 Pronto Pronto, amiga E é isso que aconteceu Nessa semana Batemos meta na loja Comprou um celular novo Ajeitei O cabelo já tava liso Fiz só dar uma Aí eu também aparei um pouquinho A Darley aparou Ah, tirei a sobrancelha Deu um madinho A sobrancelha E é isso que eu vou finalizar Aqui com você Vale a pena Esse ficou um vlogão Porque eu tô falando Dez minutos já com você Amiga Vale a pena Desconfiar no Senhor Entregar a Ele Os nossos sonhos Os nossos planos Porque Ele age assim De forma especial Única Maravilhosa Na nossa vida Se você tem um sonho Entregue nas mãos de Deus Porque Ele vai fazer o melhor Por você Não tenha dúvida Que papai cuida de nós Eu tô muito alegada Muito grata Senhor Por tudo que tem acontecido Muito grata Senhor Por ter Nos dado aí Essa oportunidade De poder trabalhar De poder usar nossas mãos Tô cheia de encomendos Então prepara Que Eu não sei como é Que eu vou fazer Você prefere ficar com os vlogões Uma vez na semana Ou você prefere Vídeo todo dia Se for vídeo todo dia Eu vou fazer assim Vídeos menores E Vou contar aqui logo Em dezembro Belinha faz aniversário E se Deus quiser Vai ter festa de Belinha Belinha merece uma festa E nós estamos aí Nessa Nessa roxina De lembrancinhas Então vou fazer Lembrancinhas Pra Belinha E vai ser o mês De preparativos Do aniversário Da Belinha O que você acha? Ah eu tô muito Muito alegrada Ai meu Deus Glória a Deus Amigão Tá na mão de Deus Ele sabe fazer melhor que eu Do jeito dele é melhor que o meu Eu posso até ficar com medo Mas o controle ele não perdeu Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Todos os dias Mas se a gente juntasse As pequenas alegrias Seríamos felizes Seríamos felizes Todos os dias Glória a Deus Cuida amiga Deus abençoe Muito obrigada Por estar aqui Você é muito importante Na nossa vida Você é bênção Ai Jesus Tchau amiga A gente se encontra Nos próximos vlogs Não esquece Vai seguir o nosso Instagram Que a gente tá sempre lá também Tá certo? Cuida Gratidão gera Milagres Tchau 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 Obrigado.